Pit stop da Fórmula 1 10 segundos pra fazer o roubo Olha aí, olha lá Se fosse pra trabalhar na Fórmula 1 Não fazia esse recorde 10 segundos pra roubar em Piatã, amigo Vem cá, vem cá O sistema é bruto demais, amigo E eles não param, hein Olha lá a imagem Piatã, Salvador, Bahia, Brasil, hein, brutinho É, não sei de onde sai tanto ladrão É, ladrão que não acaba mais Infelizmente, meu amigo e minha amiga Infelizmente o sistema é bruto Se você reconheceu aí, 181 ou 190, hein A gente acabou de receber umas imagens De um acidente que aconteceu em Monte Gordo No litoral norte Infelizmente, meu amigo e minha amiga Com vítimas fatais Tem áudio, hein Abre o áudio aí Infelizmente com vítimas fatais Foi um caminhão envolvido com Com mais um carro de passeio também Muito congestionamento Meu Deus do céu Monte Gordo Litoral norte da Bahia Acidente gravíssimo É, não temos ainda os nomes das vítimas Inclusive duas vítimas fatais Meu Deus do céu, brutinho Tem que ter muito cuidado nessas estradas, hein, brutinho É, papai Tem que dirigir com cautela Meu Deus do céu Muito complicado Tá muito complicado mesmo, viu Ó, vamos encerrar o programa de hoje? Quero agradecer imensamente pela audiência Pelo carinho, quero encerrar com coisa boa Pelo carinho, quero encerrar com coisa boa Pelo carinho, quero encerrar com coisa boa